Então, para começarmos, vamos falar sobre cada um dos componentes que nós temos envolvidos nesse processo de alocação e desalocação de memória. Nós temos propriamente dito aqui a memória RAM, e nós estamos falando aqui do nosso device, ou seja, o meu celular, o meu computador, o meu notebook, o meu tablet, o meu device. Então, ele tem um componente físico chamado memória RAM, beleza? É um chip onde nós vamos alocar memória lá dentro. E o que nós alocamos nesse dispositivo? Basicamente 0 e 1. É só isso que nós alocamos dentro de um dispositivo como esse, uma vez que nós trabalhamos com binário. Toda a nossa arquitetura de computadores atual é baseada em binários, em numeração binária. Então, eu só armazeno 0 e 1, é ativo ou inativo. É isso que eu armazeno aqui dentro da minha memória RAM. E como é que eu coloco informações aqui dentro? Eu preciso de um carinha aqui no meio, chamado alocador. O alocador, ele é responsável por colocar informações da minha memória RAM ou tirar informações de lá. E como é que eu faço isso? Através de instruções que vem aqui da minha CPU, tá? Então, a minha CPU, meu processador, que é o chip principal do meu device, ele usa um alocador para fazer alocação aqui na minha memória RAM, alocação ou desalocação. Então, ele coloca informações e libera informações. E eu preciso fazer isso com uma certa frequência para que eu tenha espaço, espaço físico aqui na minha memória RAM, para que o meu programa seja executado. Se eu não tiver a desalocação, eu vou encher a minha memória e vai chegar um momento que eu não consigo mais colocar nada lá dentro. Isso vai fazer com que a minha aplicação pare de funcionar. E aí, nós temos outros elementos elementos que são tão importantes quanto os elementos físicos. Nós temos, por exemplo, o compilador. O compilador é um programa, ok, que é responsável por transformar o código que nós digitamos, né, o programa que nós criamos, a aplicação que nós criamos, em binário, uma linguagem que vai ser depois interpretada aqui pelo nosso processador. Então, ele não só compila, não só transforma o nosso programa, o nosso código em algo que seja interpretável ali pelo compilador, como ele também executa algumas operações. Uma delas é também aqui a parte de alocação e desalocação de memória. Então, o nosso próprio compilador, ele também tem ali a forma dele de trabalhar na nossa plataforma, né, o Java, o .NET, o Python, PHP, enfim, todas as plataformas, né, de programação, ela tem por trás um compilador que é responsável por fazer todo esse trabalho ali de alocação, desalocação de memória, né, não só transformar, como a gente falou ali, o nosso código em binário, como também fazer ali a alocação de variáveis, né, a desalocação de variáveis, ele é responsável por tudo isso. Ele faz toda a interpretação do nosso código e faz esse bem bolado ali com o processador para fazer a alocação e a desalocação de memória. Logicamente, o nosso programa, o nosso compilador, ele depende de outras coisas também para fazer a alocação e desalocação de memória. Muitas vezes ele utiliza recursos que estão ligados aqui ao nosso sistema operacional, tá? Então, o que que acontece? Algumas vezes o nosso compilador, ele vem aqui diretamente, né, aqui e manda fazer a alocação de memória e outras vezes ele passa por aqui. Ele vem aqui no nosso sistema operacional, no meu Mac, no meu Windows ou no meu Linux, e aí sim ele manda para cá para fazer a alocação, tá? Ele usa um alocador que tá lá no nosso device para fazer, tá, a gravação ou, né, a liberação do recurso em memória. Bom, deixa eu dar uma limpadinha aqui nessa lozinha virtual para a gente entender melhor, então, como funciona. O nosso programa está aqui, tá? E aí, algumas vezes, como eu falei, vai depender muito da estratégia, vai depender muito do sistema operacional, que esse cara aqui, ele é otimizado para rodar dentro dos nossos sistemas operacionais aqui. Então, tem uma compilação ali específica do meu compilador, né, para cada tipo de sistema operacional, tá? Eu tenho uma otimização do meu compilador, do meu C++, do meu .NET, do meu Python, do meu Java, eu tenho uma otimização, tá? Então, o compilador, ele, em alguns momentos, ele vai utilizar o nosso sistema operacional aqui e, como eu falei, em outros momentos, ele vai utilizar diretamente aqui o nosso alocador. Quem faz isso é o próprio compilador, tá? Ele faz isso, ele toma essa decisão, algumas vezes, de ele mesmo ir lá e fazer a alocação e, de outras, ele fala, beleza, nesse caso aqui é melhor que o sistema operacional decida por mim, tá? Então, nós temos alguns cases de appliance, né? O que é um appliance? É um hardware feito para rodar sob medida para um software. Então, às vezes, você tem ali um appliance para banco de dados, né? Algum tipo de banco de dados específicos, um SQL Server, por exemplo, eu já vi um appliance desse. Então, é um device feito sob medida para rodar SQL Server com o máximo de desempenho, né? E, enfim, aí o que acaba acontecendo? Nós temos aqui uma otimização ainda melhor do nosso programa, né? Para funcionar de forma alinhada ali entre sistema operacional, compilador e processador, né? O hardware que nós temos por baixo. É por isso que, por exemplo, é tão famoso, né? O case do macOS. O macOS, em geral, ele funciona com hardware específico da Apple. Então, é tudo casado, né? O software e o hardware e esse casamento faz com que nós tenhamos uma otimização muito grande, de forma que o nosso compilador aqui é mais inteligente para saber exatamente quando ele utiliza, né? Diretamente aqui o processamento e quando ele vem aqui para o meu sistema operacional. E eu vou falar para você que em cases como esse, né? O próprio sistema operacional tem uma vantagem muito grande, né? Ele é otimizado para o hardware. Então, o compilador, ele tende a se preocupar menos. Ele tende a delegar mais ali para o meu sistema operacional, fazer esse trabalho todo de alocação e desalocação de memória. E aí, você talvez esteja me perguntando, tá, Pisani, mas quando que eu faço uma alocação de memória? Eu vou dizer para você, tá? Que quando você cria uma variável, por exemplo, no seu programa, tá? A variável que você criou aqui, vamos supor que você criou a sua variável A, né? E falou que ela recebeu aqui o valor 10, por exemplo. Isso aqui, quando você fez isso no seu programa, você precisa alocar um espaço em memória, na memória RAM, para armazenar esse valor 10 que você colocou aqui, atribuiu para a sua variável, tá? Então, o nosso compilador, ele vai usar aqui, como eu falei, o alocador de memória e vai armazenar esse valor 10 ali na nossa memória RAM. Ele vai usar um espacinho da memória RAM para alocar o valor da variável que você digitou.